O plantio do milho segundo a safra no Mato Grosso do Sul está adiantado em relação ao mesmo período da temporada anterior, mas atrasado quando comparado à média dos últimos cinco anos. O levantamento foi divulgado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, e a gente mostra os números para você agora. Segundo a entidade, até o último dia 25, o plantio chegou a 95% da produção estimada no estado. Nesta mesma época da safra passada, o índice estava em 91,8% e, na média dos últimos cinco anos, em 97,5%. O boletim destacou também que o produtor que efetuara a semeadura fora da janela recomendada do zoneamento agrícola de risco climático pode ter problemas em plantar por conta da distribuição das chuvas. Em relação à comercialização, até este momento, os produtores do estado negociaram em torno de 12% de toda a produção estimada da segunda safra, 14 pontos percentuais abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. A FamaSul estima uma área plantada de aproximadamente 2 milhões de hectares nesta temporada no estado, quase 13% menor que a registrada na segunda safra de milho 2020-2021.